Zave Enes e Afanária Os meus mano da Zona Leste Com Ravolaine escorrendo no suvaco Frango fino Pizerra bé Dog, dog, dog vai virar Adoro quando você me olha com essa cara de safada A gente faz o que quer por toda madrugada Adoro quando você me olha e diz vem cá amor Te beijo na boca e sinto todo o seu sabor Agora não adianta você querer negar No fogo em que estamos não dá mais parar, parar Você me enlouquece, sempre quer mais um pouco Agora estou insano, completamente louco Insano Nosso amor é insano Seu corpo esquentando, eu quero me queimar Insano Nosso amor é insano Agora tá quente e eu não vou esfriar Insano Nosso amor é insano Agora tá quente e eu não vou esfriar A gente faz o que quer por toda madrugada Adoro quando você me olha e diz vem cá amor Te beijo na boca e sinto todo o seu sabor Agora não adianta você querer negar No fogo em que estamos não dá mais parar, parar Você me enlouquece, sempre quer mais um pouco Agora estou insano, completamente louco Insano Nosso amor é insano Seu corpo esquentando, eu quero me queimar Insano Nosso amor é insano Agora tá quente e eu não vou esfriar Insano Nosso amor é insano Agora tá quente e eu não vou esfriar Eu não vou esfriar Eu não vou esfriar Eu não vou esfriar